Aprenda o francês com a série Lupin, que está bombando no Netflix. Hoje a gente vai aprender muito, muito, muito francês da vida real com esse seriado Lupin, que inclusive a gente adorou. Adoro, sem dar spoiler. Spoiler nenhum aqui, fica tranquilo. Então vamos lá, aprendeu o francês da vida real com esse seriado. C'est parti! Allons-y! Bonjour, francesados! Eu sou Roberta, eu sou brasileira, eu comecei do zero e hoje sou fluente francês. Eu sou o Emile, eu sou francês e eu vou te dar dicas que sou nativo francês para te dar sobre a língua e a cultura francesa. E você está no canal Afrancesa2 para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. Então vamos lá, a gente decidiu estudar o teaser do seriado Lupin. e não, essa vez, um trecho para a gente não dar nenhum spoiler. Não tem risco de ter spoiler, de você ver uma cena que não era para ver. Exatamente. Antes de mostrar esse vídeo principal, esse vídeo que a gente vai estudar, vamos falar só um pouquinho do Lupin. Que é Lupin? Lupin é uma série realizada por Louis Leterrier. C'est une série. Série, série, a doi em francês. Une série. Une série. Menino. Louis Leterrier, que é um francês, que é diretor francês. Então, une série realizée, pode ser realizada, mas aqui no caso do cinema, a gente fala dirigida, tá? Então, realizée par Louis Leterrier, certo? Quer dizer que ele é le... Ou seja, ele é o diretor deste seriado. Um pouco mais sobre Lupin. Lupin é baseado, ou seja, o seriado é baseado, baseado, sur les romans Arsène Lupin. Basé sur les romans d'Arsène Lupin. Então, os romans, se está, Emily poderia ter falado também sobre os livros d'Arsène Lupin. O romano é um tipo de literatura, então pode ter falado qualquer um dos dois. Mas quem é Arsène Lupin? Arsène Lupin é um personagem de ficção, ou seja, ele nunca existiu. É um personagem de ficção, a gente chama ele de gentleman cambrioleur. Um gentleman, que é a palavra inglesa, gentleman, cambrioleur. Cambrioleur. Quer dizer, é o ladrão cavaleiro. Cavaleiro, exatamente. Ou seja, ladrão cavaleiro quer dizer o ladrão que é gentil, que é um gentleman mesmo. Exatamente. Porque cambrioleur, cambrioleur, vem do verbo cambrioler, que é a mesma coisa que voler. Roubar, assaltar, né? Então, cambrioleur é tipo um assalto, certo? Então, ele é um assaltante gentleman, certo? É um pouco chique, né? É um ladrão, um voleur, um cambrioleur chique. Gentleman, que tem maneiras, que tem um jeito, né? Que tem esse jeito, né? Chique e refinado. Refinado. Rafiné. Rafiné. Exatamente. E o escritor de esse roman se chama Maurice Leblanc. Maurice Leblanc. 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 Morrice Leblanc. O branco. Maurice Leblanc. Então, beleza, você já sabe aqui no contexto o que é Lupin, o que é Arsène Lupin, de onde é que vem essa história. Claro que o seriado não é exatamente a história do filme. É como se fosse baseado, né? O personagem principal, o Marcy, é como se ele se inspirasse, o personagem lá dentro se inspirasse das aventuras de Arsène Lupin. Para roubar. Então, é muito interessante porque ele traz essa história, né? De Arsène Lupin, que é uma literatura mais antiga que da França. Da época de... Muito famoso. Da Belle Epoque, né? Da Belle Epoque, ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial. É um... É um... É um... É um roman muito conhecido, muito famoso. Mas ele traz, né, necessariado, esse livro da Belle Epoque, ele traz para a época atual. Então, é como se fosse, digamos, remasterizado para realmente a nossa época. Então, realmente é muito incrível. Então, você vai ver agora o personagem principal, que se chama Hassan Diop. Hassan Diop, o ator rico Marcy, a gente já falou, que vai se inspirar das aventuras do Arsène Lupin. Então, vamos lá. Agora a gente já te deu o contexto... O contexto cultural em que está inserido Lupin, porque fica ainda mais interessante você perceber isso. Se você quiser, depois, você pode até pesquisar a respeito do livro. Lê o livro, se você quiser. A gente falou de La Belle Epoque. La Belle Epoque se escreveu assim, lembrando que é a época. A bela época antes da Primeira Guerra Mundial. Todo mundo vestido bem chique, como o Arsène Lupin. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui a aula, mas presta atenção como é que vai funcionar. Primeiro, a gente vai assistir juntos ao trecho, no caso aqui, ao teaser do Arsène Lupin. Lupin. Lupin, que é o nome da série A, a gente vai primeiro assistir juntos. Presta atenção, certo? Entendeu uma frase? Está incrível. Entendeu 80%? Está incrível. Entendeu nada? Está incrível também. É um pouco menos incrível, mas está ótimo. Está ótimo, porque você está aqui para aprender. Exatamente. Primeiro, você vai se expor a esse material. Depois, a gente vai juntos aprender com esse material, estudar esse material. E depois, você rever este mesmo material. E compara o quanto que você está entendendo mais do que você estava antes de começar a aula. Certo? Então, sem desespero, se não estiver entendendo nada, é completamente normal. Pronto. Já foram dadas as instruções. Instruções, c'est parti. Vamos apertar o botão. Imaginez, você é heritado de um trésor. Eu, isso me aconteceu. Quando eu era pequeno, eu heritado de uma fortuna. Um bom dia, alguém entrou na minha vida e me entregou tudo o que ele tinha. Deu dinheiro incrível, de recursos inepisáveis. E várias vidas para en profitar. Eu, 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 eu. A gente deixou o teaser até o final Para ter a vontade de assistir inteiro A gente gostou muito E assim, depois que a gente tem acabado essa aula Vai assistir ao sariado e tentar aplicar também Como você vai ver aqui Exatamente O aprendizado Então não sei se você prestou bem atenção No início desse vídeo Será que a gente vai assistir mais uma vez Mas a gente já vai entrar na explicação Eu acho que a gente já vai entrar na explicação Se você quiser assistir novamente Volta um pouquinho aqui o vídeo sem problema Exatamente Então vamos lá Então o Lupin Falou o que? O Assangeop Falou o que? Imaginé 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 significa aqui simplesmente Imagine Ele está falando com você, né? Ele está se referindo a você que está olhando o vídeo Imagine Não, mas eu não entendi, Emílio Por que imagine? Imaginé Ele está me chamando de... De vous Ah, tá Ele é um gentleman Ele é um gentleman Ele é um cavalheiro Cavalheiro Ou seja, ele vai usar o vous Ele vai usar o vous Ele é bem formal Então ele é bem formal Ele vai sempre usar o vous Porque o vous dá essa ideia De um tratamento formal De um tratamento mais respeitoso Tem essa distância Essa formalidade Então ele vai sempre usar o vous Se ele não fosse um gentleman Ou se ele achasse que ele tivesse intimidade com a gente Aqui do outro lado que está assistindo o vídeo Ele falaria o que? Imaginé Imaginé Usando o tu Essa vez Imaginé Então, de maneira formal Imaginé Imaginé Como você está vendo aqui na transcrição do vídeo Que está do lado esquerdo, tá É tudo isso aqui que a gente vai aprender na aula de hoje Ele falou o que? Em seguida Vous héritez d'un trésor Vous héritez d'un trésor Poder tentar também pronunciar corretamente com esse R em francês Vous héritez d'un trésor Então, vous héritez Presta atenção nessa pronúncia, né Vous héritez Uma ligação Vous héritez d'un trésor Que significa você herda um tesouro Você herda um tesouro Então a gente tem aqui Vous héritez Olha aqui esse Z, né Como se fosse um Z que faz a ligação Vous héritez d'un trésor Trésor Então, trê Olha aqui o R Vai arranhando a garganta no começo É normal Trê Aberto Trésor Trésor E aí a gente tem aqui Vous héritez d'un trésor A gente tem aqui Essa estrutura que é Erriter de quelque chose Erriter de quelque chose A gente vai dar alguns exemplos baseados nessa estrutura Erriter de quelque chose Significa herdar algo Herdar alguma coisa Ah, mas eu posso tirar o de Eu posso fazer sem o de Eu já sei que você vai perguntar isso E a resposta é não Por que eu não posso tirar o de Porque a estrutura é essa em francês Em francês a gente diz sempre Erriter de quelque chose Exatamente Em português é herdar algo Não é herdar de algo Então, pensa bem Alguém perguntando Um francês aprendendo português Ah, por que herdar algo em português? Eu posso falar herdar de algo? Você vai dizer Não Porque em português não é assim Isso soa errado Esse verbo não pede esse de Aí, certo? Então, é isso Erriter de quelque chose Não precisa ficar quebrando a cabeça Não atrás de porquês De regra, de nada Aprende que a estrutura é essa E segue em frente Vou dar um exemplo Estou falando com Roberta Estou falando com a Roberta Estou falando com a Roberta Em português Não seria da beleza Não é você herdou da beleza em português Você herdou a beleza Mas em francês vai ter sempre o de Tá bom? Então, não vamos quebrar a cabeça Vai ter sempre o de Ele vai estar ali Então Você herdou a beleza Da sua mãe Da minha mãe Maravilhosa Então, vamos lá A Emily já fez aqui a Sim Está aqui já querendo babar a sogra É o que aconteceu comigo Certo? Ou seja Arriver Nesse contexto Significa Acontecer Ah, mas eu já ouvi Arriver falando Não, a gente vai falar Depois de um outro Sentido de arriver Mas nesse contexto Arriver Significa Acontecer Acontecer Então C'est Ce 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 Arriver é o que me aconteceu, é o que aconteceu comigo. Então, sempre que você está contando uma história para alguém e quer dizer o que aconteceu com você, pega isso aqui, copia e cola, acabou, você está pronto. Está pronto. Vou dar um exemplo aqui. Eu sei o que aconteceu com você. Você, aqui chamando você de você. Então, aqui é um outro exemplo que a gente está mostrando com o verbo. Arriver aqui significando acontecer. Então, preste atenção porque o Arriver, quando a gente usa ele como Acontecer, ele vai ser sempre assim, né? O que lhe aconteceu, o que me aconteceu, o que aconteceu com ela. Então, preste atenção nisso. Porque é por isso que tem o que me está acontecendo e aqui, eu sei o que você está acontecendo. Certo? Eu sei o que aconteceu. Falando desse menino ou desse homem. Eu sei o que aconteceu. com ele, tá? Então, anota aí, porque são coisas... Essa é uma estrutura que a gente usa muito. Eu sei o que lhe aconteceu. Também funciona para uma mulher. Então, anota aí essas frases. Se precisar, dá uma pausa aqui. Coloca a pronúncia que você quiser embaixo. Coloca a tradução embaixo também. E vamos embora estudar. A gente falou aqui, eu sei o que você está acontecendo. Para falar de vocês, para falar de você usando o você, informal. Formal. Um gentleman. Uma gentile fama, que eu estou inventando agora o nome. Se você quer falar com o tu, eu sei o que te está acontecendo. Eu sei o que aconteceu contigo. de maneira informal, tá? Então, o vo formal e o tu informal. Então, vamos lá. Arriver pode significar acontecer. Tem outro sentido que talvez... Você já conhece essa. Então, preste atenção, porque às vezes muita gente fica... Mas arriver, aconteceu, vai chegar. Porque eu aprendi como chegar. Porque geralmente o chegar é o que a gente aprende primeiro nos estudos. É no contexto que você vai ver o que isso significa. Será que faz sentido dizer é o que me chegou? Não tanto, né? Mas você pode até entender. O que me chegou, ou seja, o que chegou a mim, na minha existência, é aconteceu. Certo? Então, é no contexto que você vai perceber se ele vai significar chegar ou acontecer. J'arrive à la gare. Eu aconteço na estação de trem. Não, não faz sentido nenhum. Então, tem que ser chegar. Ok. Beleza, o que foi que ele falou mais? Então, quando eu era pequeno, eu herdei uma fortuna. Eu herdei uma fortuna. Então, sempre que a gente for contar uma coisa que aconteceu com a gente, quando a gente era pequeno, a gente vai usar essa estrutura. Claro. Eu não vou dizer com gt petit. Eu vou dizer com gt petit. Para uma menina, para uma mulher. E essa vez você vai pronunciar o t no final. Eu falei com gt petit. Ou seja, não pronunciei o t no final porque é masculino. Então, gt petit, feminino, vai pronunciar esse t no final. Com gt petit. E presta atenção também na pronúncia de petit e petit, porque a gente às vezes confunde no português, porque o som do ã não existe no português. Então, a gente não vai dizer petit, tá? E nem vai dizer petit. Não sorri quando fala isso. A boca vai ser fechada. Faz a boca do ã e fala ele. Petit. 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 Certo? Claro que quando a gente está falando rápido, às vezes, dentro de uma frase, a gente pode se embananar. Então, é por isso que é muito importante você não só treinar a palavra, a pronúncia da palavra petit, petit, petit e ficar repetindo, mas você treinar a pronúncia desta palavra dentro de um contexto, dentro de uma frase, e tentar falar aquela frase num ritmo normal. Porque é assim que você, quando você for falar, você também vai conseguir pronunciar as palavras corretamente. Por exemplo, vamos repetir essa frase para eles repetirem aí com a gente em voz alta. Então, repete aqui para você treinar esta pronúncia. Então, quando eu era pequeno, eu herdei uma fortuna, tá? Ah, mas eu não quero dizer quando eu era pequeno. Eu quero dizer, por exemplo, quando eu era estudante. Você pode. Você pode usar a mesma coisa. Mesma estrutura. Quando eu era estudante para um homem, para uma mulher. Quando eu era estudante. Quando eu era estudante. E aí, você pode dizer, quando eu era estudante, eu herdei uma fortuna. Eu herdei uma fortuna. Sim. Menos comum do que dizer, por exemplo, que você fez estágios, certo? Então, quando eu era estudante, eu fiz três estágios a Paris. Então, aqui você está vendo, ah, mas eu não entendi o passado em francês. Não tem muito o que entender ou não entender. G-FER significa eu fiz. Ponto final. Não precisa ficar indo cascavilhar a regra de gramática. Porque você não vai inventar as coisas da sua cabeça. O que você precisa entender é que sempre que você falar ou escrever algum verbo conjugado ou não. Provavelmente você vai escrevê-lo. Porque você já foi exposto e exposta a este verbo, a esta frase, a esta estrutura antes. Então, é por isso que é muito importante você fazer um curso. ou ter realmente um estudo que seja progressivo e que vai te expor a essas estruturas que são, de fato, mais usadas na língua francesa para você poder depois replicar essas estruturas. Então, a estrutura aqui que eu estou falando é G-FER significa eu fiz no passado. Eu fiz o quê? Três estágios em Paris. G-FER trois estágios a Paris. Quand j'étais étudiant, j'ai fait un cours de cuisine. J'ai fait un cours de cuisine. Eu fiz-moi aula un curso de cuisine. De culinária, né? De culinária. Como se fosse aberto, assim, com som agudo. De E com acento agudo. Os dois estão corretos. Isso vai depender da região da França, do país, certo? Por exemplo, em Paris, o som tem tendência a ser mais aberto. G-FER. Já em outras regiões vai ser mais pensado. G-FER. E aí você escolhe como você prepara falar. Até porque a gente, como estrangeiro, poucas vezes a gente tem um sotaque que é muito regionalizado na língua estrangeira. Então, escolhe o que te parece mais simples de falar. Então, quando eu era pequeno, eu me heritava de uma fortuna. Um bom dia, um bom dia, alguém entrou em minha vida e me levou tudo o que ele tinha. Um bom dia, alguém entrou em minha vida e me levou tudo o que ele tinha. Então, um belo dia, alguém entrou na minha vida e me levou, quer dizer, me deixou de legado, me deixou tudo o que ele tinha. Então, a gente tem aqui, um bojo, que é como em português, um belo dia, ele está contando a história de uma forma mais refinada, digamos, de fato, uma contação de história. Quelqu'un. 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 Alguém. Quelqu'un. Presta atenção, porque muita gente confunde essa e fala Quelqu'un, como se fosse qualquer um. É um falso amigo. Falso amigo. Vou deixar aqui em negrito. Quelqu'un. Quelqu'un. Significa alguém. Quelqu'un é tão triste. Uma vez que alguém entrou na minha vida e me levou, me deixou de legado. E me levou no passado, me deixou de legado. Tout ce qui lave. Ou seja, Hassan Diop, o personagem principal, está falando aqui do Arsène Lupin. Ou ele pode também falar do escritor, não sei. Depende. Mas é um dos dois. Qualquer um dos dois. Ou seja, Arsène Lupin entrou na vida desse Hassan Diop e deu muitas coisas. Coisas ricas. A gente vai ver. A gente não vai ver. Deixou tudo o que ele tinha. Provavelmente conhecimento, talvez riqueza de dinheiro. A gente vai ver aqui o que é que ele vai falar sobre isso. E me levou. Tout ce qu'il avait. Tudo o que ele tinha. Aqui, il avait é ele tinha. Tá? No imparfait. Preciso saber a regra do imparfait? Não preciso. Pra entender essa palavra. E nem depois pra replicar. Il avait significa ele tinha. Certo? Então a gente tem aqui. Quelqu'un como alguém. Vamos dar mais um exemplo aqui, né? Pra colar melhor na tua cabeça. Que quelqu'un é alguém. Quelqu'un conhece a resposta? Quelqu'un conhece a resposta? Alguém sabe a resposta? De quem estamos falando? Quelqu'un conhece a resposta? Quelqu'un conhece a resposta? Pfff, me enrolai agora. Quelqu'un conhece a resposta? Então, quelqu'un. Quelqu'un. Significa alguém. Entendi, Emile. Mas como é que eu falo, então, qualquer um? N'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. Qualquer um. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Literalmente é, não importa quem. Se não importa quem é, qualquer pessoa funciona. É verdade? Não importa quem, pouco importa quem. Certo? Então é sempre trazer isso pra gente. O n'importe qui. Não importa quem é, então, qualquer um em português. N'importe qui. Agora, tout ce qui l'ave, tout ce que, tout ce que, que moi estrutura, muito usada na França, em francês. Então, tout ce que. Então, muitas vezes alguém fala, ah, você não pode fazer algo mais aí pra me ajudar e tudo mais. Muitas vezes até, de um lado mais administrativo, você tá com problema com seu visto, digamos. Ou você tá precisando de uma ajuda de alguém, aí a pessoa pode responder. Isso é tudo o que eu posso fazer. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Falando devagar. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Aqui no caso de Lupin, né, de Omar Sy, ele falou, il m'alleguei tout ce que ele avait. Tá? No nosso exemplo, eu tô dizendo aqui que é tudo o que eu posso fazer. Eu falei que Omar Sy, porque eu tô falando no nome do atô, né? Mas na verdade, a pessoa que tava falando no nome do atô, né? Asane Diôte. Foi Asane Diôte, que é o personagem. Des richesses incroyables, des ressources inépuisables, et plusieurs vies pour en profiter. Wow! Des richesses incroyables. Des riquezes incroyables. Des ressources inépuisables. Como é que diz isso? Des ressources, fontes, recursos inesgotables. Et plusieurs vies pour en profiter. E muitas vidas para aproveitar. Aproveitar o que? Essas coisas que eu falei antes. Aproveitá-las. Então, des richesses incroyables. Falando bem devagar pra você, né? Pagar aqui a pronúncia. De riquezas incroyables. Incroyables. Riquezas incríveis. Riquezas incríveis. De... Ressources inépuisables. Inépuisables. Recursos inesgotáveis. A gente vê aqui. Inépuisable. Ele vem do verbo... Épuisé. Épuisé. Vou escrever aqui. Épuisé. Que a gente preparou aqui essa aula bem direitinho. Vamos botar aqui. Vamos lá. Então, ele vem do verbo... Épuisé. É só o verbo... Épuisé. Inépuisable. Então, épuisé significa o quê, Emília? Esgotar. Esgotar. Épuisé. Inépuisable. Inesgotável. E o contrário seria... Épuisable. Épuisable. Aqui, no caso, está no plural. Está claro que se você quiser, pode tirar o S e virar o singular. Certo? E aqui a gente colocou ainda por cima... Épuisé. Que significa esgotada. Aqui nesse caso, porque a gente colocou o E. Ou esgotado. Se eu tirar esse último E. Aqui, desta palavra. Por exemplo... Je suis... Épuisé. Para um homem. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Eu estou esgotado. Para uma mulher, eu posso dizer... Je suis épuisé. Eu estou esgotada. Então, a pronúncia vai ser igual. Só mudando a escrita aqui para a mulher. A gente vai colocar esse E no final. O E no final. Esse épuisable, que a gente vê aqui, esgotáveis. A gente vê muito quando se fala de meio ambiente, né? A gente fala de sursa, épuisable. Que são as fontes esgotáveis de energia, por exemplo. Você pode ver isso em artigos de jornal. Exatamente. E muitas vidas para aproveitar. Profiter, aproveitar. Então, e muitas vidas para aproveitar. Não entendi esse E. Não precisa entender. É porque o verbo profiter é profiter de quelque chose, em francês. Certo? Então, de novo, aqui o de, onde não tem em português. Aí a gente vê assim, banana. Então, profiter de quelque chose. Então, eu poderia aproveitar algo. Eu poderia ter falado. E plusieurs vidas, por profiter de richesse incroyable e de ressources inepisáveis. Mas, por que eu vou repetir tudo isso, se eu já falei? Se já está claro? Exatamente. Então, para substituir essa de richesse incroyable e de ressources inepisáveis, você vai usar o E. E vai substituir essa frase inteira. Então, e plusieurs vidas para aproveitar, seria a mesma coisa de dizer, e plusieurs vidas para profiter de richesse incroyable e de ressources inepisáveis. Certo? Então, profiter, aproveitar. E preste atenção, vai ser sempre profiter de. Profiter de. Por exemplo, Emile, você aproveitou suas férias? Muito. J'ai profité de mes vacances. J'ai profité de mes vacances. Então, j'ai profité de mes vacances. Eu aproveitei minhas férias. Precisa colocar o DE. Tá bom? J'ai profité de mes vacances. É assim que se escreve corretamente. Tá bom no passado? Eu aproveitei as minhas férias. Exatamente. J'ai profité de mes vacances. Vamos lá. J'ai herité d'un livre. J'ai herité d'un livre. Eu heritei um livro. Agora você sabe, hein? Qui é plus qu'une histoire. Qui é plus qu'une histoire. Qui é mais que uma história. Tá? Qui é plus qu'une histoire. Então, a gente tá fazendo aqui uma comparação. O livro é plus que... Se fosse menos, se fosse um livro bem ruim. Digamos assim. Aquele livro que não te traz nada na tua vida. J'ai herité d'un livre que é moins qu'une histoire. Moins. Ele é tão ruim que é menos do que uma história. É um pedaço de papel. No início do Lupin, isso não é spoiler, o pai vai dar de presente um livro do Arsène Lupin. E o Arsène Diop tá falando que esse livro não é só uma história, não é só uma aventura. É mais do que isso. Ele aprende tanto com o Arsène Lupin. É, foi uma experiência de vida praticamente. Ele vai contar. Claro, você vai descobrir quando você for lá ver o seriado. Então, j'ai herité d'un livre que é plus qu'une histoire. Como eu já falei, que é moins qu'une histoire. Seria um livro que só serve de... Sabe aquele livro que serve pra você colocar o seu café em cima? É, exatamente. Plus, você vai pronunciar o S no final. Plus qu'une histoire. Moins qu'une histoire. E o moins não vai pronunciar o S. Então, gente, é isso. Gostaria muito que o Netflix fosse nosso sponsor aqui desse vídeo, né? Porque a gente tá fazendo propaganda. De graça. De graça pra a série deles do Netflix. Mas é por uma boa razão. O seriado realmente tá muito bom. Muito bem produzido. Tudo em francês. Tudo em francês. Ou seja, se você quiser realmente aprender o francês da vida real, vale muito a pena você assistir. E além disso, é com o maravilhoso, o incrível Omar Sy. Não vou falar mais muitas coisas, porque senão o meu marido vai ficar com ciúme. Uma vez ela deu um... O Omar Sy, de verdade, oficial. Conta no Instagram, deu um like num post de Roberto lá no Instagram. Eu passei a noite sem dormir, minha gente. Eu sou mega fã. Então, vale muito a pena. Se você também não conhece o trabalho do Omar Sy, essa é uma oportunidade de você conhecer. Que é o ator, como é, de Antouchable. Que é o mesmo ator do Antouchable. Ele é o ator principal do filme Antouchable. Pra quem não conhece. Tá muito bom também nesse filme. Então, já fica a dica de filme. Que se você não assistiu Antouchable, de você assistir também. Anota aqui o nome, né, Mili? Pro pessoal saber. Antouchable. A gente fez um vídeo também sobre Antouchable. Aprender francês com o filme Antouchable. Eu tenho esse no final. Eu acho que sim. Acho que tenho esse. Antouchable. Antouchable. Intocáveis. Se você gostou do vídeo, com certeza você vai gostar do nosso mini curso gratuito de francês. Comece a falar francês em 10 dias. Pra você ter acesso a todo esse material, que são 10 vídeos-aulas, mais um guia digital. Basta clicar no izinho. Deixar seu e-mail. Apertar o botão. E você vai receber todo esse material lindo. Pra você estudar francês e aprender francês da vida real com tudo. E, obviamente, se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu GEMA. GEMA. O seu like aqui embaixo, pra gente saber que você tá curtindo. E também pra YouTube entender que esse vídeo é maravilhoso, é incrível. Não, pra YouTube saber que esse vídeo te ajudou e distribuir esse vídeo pra que outras pessoas também possam aprender francês com esse vídeo. Exato. E a gente se vê no próximo vídeo. A la prochaine. Salut. Transcrição e Legendas Pedro Negri